Música 46 anos que moro aqui na Maísa, eu nunca vi nada aqui na Maísa para me chamar a atenção, mas que me chamou a atenção e por isso eu estou aqui essa tarde para, junto com vocês, compartilhar essa benção para a comunidade. Essa tarde nós estamos para caminhar, para a gente se divertir junto com as outras mulheres. Eu creio que vai ser uma benção para todas as mulheres daqui da Maísa. Música Aqui na Academia da Saúde estamos entregando um novo equipamento aqui à comunidade da Maísa, com investimento de R$ 464 mil, onde aqui trouxemos para a comunidade a Academia da Primeira Idade, a Academia de Idosos da Terceira Idade, a Academia da Meia Idade para Adolescentes. Então aqui a gente está trazendo um equipamento extremamente completo, com mais de 1.100 metros de passeio e dos 1.600 metros de área construída. E aqui nós já estamos em fase de habilitação de um funcionário, que é o profissional, o educador físico, que virá aqui em horários agendados para fazer essas atividades com os moradores, a população que queira participar desses momentos dentro dessa praça. Música Música Música